Senhor Deputados, Senhor Deputado Lúcio Ferreira, nós sabemos que o nosso colega deputado Paulo Portas, quando foi nomeado Ministro do Mar, não sabia que ia ser nomeado Ministro do Mar. Mas não é certamente fácil perceber, desvendar a responsabilidade do PS, do PSD e também do CDS, que teve o Ministro do Mar, na destruição das pescas portuguesas, na destruição da frota pesqueira, na destruição brutal do número de efetivos, no aumento brutal do déficit comercial de pescado. Mas, Senhor Deputado Lúcio Ferreira, nós compartilhamos consigo a homenagem e a valorização do trabalho, do sacrifício dos pescadores portugueses. Mas apetece-me perguntar-lhe ou dizer-lhe aquilo que diriam os nossos pescadores, lá da nossa zona? E que é, Senhor Deputado? E que resposta em termos de políticas públicas para as pescas portuguesas, Senhor Deputado? Nós sabemos que o risco que esta atividade enfrenta é um risco que tem uma causa fundamental. E essa causa fundamental é a procura da sobrevivência, a procura do sustento para si e para as suas famílias, e risco esse que se transformou ainda no inverno recente num fator de muitos acidentes e de muitas mortes, infelizmente, de pescadores portugueses. É assim que pergunto, Senhor Deputado, no sentido de responder positivamente, de atenuar esse risco de constituir uma verdadeira rede, uma primeira rede de segurança, assegurando um rendimento suficiente aos pescadores portugueses, que medidas tem o Governo em curso para baixar o preço dos combustíveis, principal custo operacional para as pescas portuguesas? Que medidas estão em curso para responder ao problema de tantas e tantas barras e portos deste país que continuam sem condições e continuam a ser um fator de graves acidentes, algumas delas com promessas eleitorais de décadas? Que respostas, Senhor Deputado, relativamente à degradação dos preços de venda primeiro nas lotas? Que resposta ao nível da política comum de pescas que assegure direitos de pesca suficientes ou então que indemnize de forma satisfatória os pescadores quando estiverem impedidos de o fazer? Quero concluir, Senhor Deputado, por favor. Vou concluir, Senhora Presidente, fazendo-lhe ainda uma pergunta muito concreta. O Senhor Ministro da Agricultura e Pescas acabou de ouvir as associações de pescadores e fez e procedeu a uma alteração do fundo salarial para as pescas. Mas depois esqueceu-se de introduzir no decreto-lei que publicou sobre essa mesma matéria as propostas e as sugestões e as emendas que as associações de pescadores fizeram. Eu desde já lhe afirmo que o grupo parlamentar do PCP irá chamar à apreciação parlamentar esse decreto-lei, mas gostaria de saber se o Partido Socialista está disponível para alterarmos nesta sede esse decreto-lei conforme o desejo e a vontade dos pescadores portugueses.